Sejam bem-vindos a nossa aventura subaquática pelo ponto de esperança das Ilhas Cagarras e águas do entorno, no Rio de Janeiro. Esta área inclui o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, unidade de conservação marinha vital para muitas espécies. Nosso objetivo é pesquisar para proteger cada vez mais cada uma delas. Prepare-se para uma experiência única que nos conecta à biodiversidade desse ecossistema, essencial para o equilíbrio do nosso planeta. Olhem quantos peixes diferentes nadando bem na frente da gente. Essa diversidade torna o Hopespot das Ilhas Cagarras e águas do entorno um lugar especial. Aqui vemos como cada espécie tem seu papel no oceano. Mas se tem um peixe que ganha na categoria camuflagem é o Mangangá. Já encontrou ele sobre a pedra? Cuidado, porque ele tem espinhos venenosos. Aqui você pode ver os pesquisadores do projeto Ilhas do Rio reunindo informações sobre tartarugas marinhas. Usando a foto e identificação, o trabalho deles busca conhecer mais sobre os animais que usam as águas do Hopespot para se abrigar. Olhe para cima. A tartaruga verde está subindo para respirar. Esse momento é muito importante para ela, já que assim como nós, humanos, elas não respiram debaixo d'água, mas tem um fôlego impressionante e ficam por vários minutos sem precisar subir para pegar mais ar em seus pulmões. Vejam como a tartaruga nada tranquilamente ao nosso lado. Vamos continuar cuidando para que possamos sempre apreciar a presença dessas incríveis criaturas no oceano. Chegou a hora de subir para a superfície. Espero que tenham gostado do mergulho. Chegou a hora de subir para a superfície.